Hospitais particulares reclamam que o GDF deve mais de 60 milhões de reais pelo atendimento de pacientes do SUS. O GDF nega e diz que vai reduzir o valor dos repasses. O GDF paga 3.200 reais por dia por cada leito de UTI em hospital particular. Pela tabela do SUS, esse valor cai para 1.200 reais. O governo contrata UTIs em hospitais particulares porque os da rede pública não são suficientes para a demanda. Hoje, por exemplo, pelo menos cinco pessoas chegaram a procurar até a justiça para conseguir uma vaga. O contrato com os hospitais particulares prevê o pagamento de 147 milhões de reais por ano pelos 150 leitos de UTI. Com a mudança, esse valor diminui para 32 milhões de reais. Eu tenho que obedecer as determinações do Conselho de Saúde. E segundo, porque nós estamos numa situação de recurso que eu tenho que economizar para poder pagar todos os contratos. O sindicato dos hospitais particulares alega que a maioria dos serviços já é paga com base na tabela do SUS. Apenas a diária de UTIs e o banco de sangue tem valores um pouco acima. E tem mais. De acordo com o presidente do sindicato, o governo está devendo mais de 60 milhões de reais desde setembro do ano passado. Esses hospitais, diante desse não pagamento da Secretaria de Saúde, alguns já estão sofrendo dificuldades, sem dinheiro para suprir os seus compromissos. A Secretaria nega esses atrasos, mas os hospitais informaram que só receberam julho e agosto 12 milhões de reais e que os outros meses não foram pagos.